Lara descobriu que nunca foi esquecida pela mãe biológica, ao contrário do que foi levada a acreditar. A Flora escreveu pra mim ao longo de todos esses anos que esteve presa. Sabe o que tem aqui? Só mentira. Só veneno daquela víbora. Não faz isso, mãe! Hoje, vale a pena ver de novo A Favorita.